Bom, agora nós vamos no 4x4 dessa 15ª série do Pozzoli. Como vocês devem ter percebido, a gente pode interpretar como vários comecinhos de música, onde a gente vai ter o compasso incompleto. Então, repare aqui, por exemplo, que nem aqui, nunca é demais repetir. Se estamos em um 4x4, você não vai encontrar no meio de uma música um compasso incompleto, que só tem meio tempo, certo? Um quarto mais um quarto vai ser meio tempo. Nós vamos precisar sempre ter o quê? Quatro tempos, né? Quatro tempos para cada compasso. Então, por exemplo, nesse caso aqui do 8, aqui nós vamos estar começando no tempo 4. Mas vamos fazer um por um, tá? Vamos, um por um, é... Vou pegar o lápis borracha, que é melhor para não riscar. Esse aqui, ó... Ah, um detalhe aqui, ó. Esse assim que tem muita pausa, tá? Por exemplo, aqui, ó, está o tempo 1, tá? Aqui está o tempo 2, aqui está o tempo 3, aqui está o tempo 4, tá? Esse aqui é um recurso que eu usei quando eu fiz, quando eu expliquei o da 17ª série. Se você ainda não viu, dá uma procurada aí no Pozole, né? Clica aí Flávio Lara, em vez de VW, e você vai encontrar, tá? Eu fiz algumas explicações usando esse recurso aqui, ó, de você separar. Por exemplo, aqui, ó, esse, nesse caso aqui que eu queria chegar. Meio, tá? Aqui você tem meio, e aqui mais meio, nessa nota e nessa nota. E um inteiro aqui. Ou seja, é um tipo de forma que a gente acaba encontrando muito no software de música. Isso poderia ter sido escrito de outra maneira. Por exemplo, poderia ter sido escrito, tá? Que para algumas pessoas seria mais fácil. Por exemplo, essa semicolcheia aqui, tá? Duas semicolcheias, tá? E você ligando elas aqui, ó, tá? Bom, é que acabou o limite de gravação, estamos filmando com outra câmera aqui agora, tá? Mas deixa eu reexplicar aqui que foi onde terminou. Então, essa semicolcheia aqui, ó, tá? Fazendo assim, assim, duas semicolcheias, tá? E aqui ligando, tá? Então, aqui, ó, tempo um, tempo dois, tá? Tempo três, e tempo quatro. Só que aqui é uma outra maneira, a forma como eu escrevi em cima, como você pode fazer? Você pode unir duas colcheias, tá? Onde está essa semínima, tá? Então, aqui é um recurso para que você possa entender a forma como cai essa semínima. E isso a gente acaba encontrando com frequência em certos softwares de música. E às vezes dá uma desequilibrada, porque você acaba não sentindo, cadê o tempo quatro, tá? Tá aqui, ó, tudo normal. Tá bom? Deixa eu apagar, e vamos ao exercício. Vamos ao exercício. Vamos lá. Atenção. Ó, nesses daqui, eu não vou contar de um a quatro, eu vou contar três, quatro, e já está valendo, ok? Então, vamos lá. Atenção. Vamos para o número dois. Três, quatro, Vamos para o número três. Três, quatro, Tatae, Tatae, Novamente esse número três, né? Vamos lá. Três, quatro, Tatae, 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 Vamos para esse daqui, ó. Esse eu vou contar inteiro, hein? Vai lá. Um, dois, três, quatro, Tatae, Eta, Tatae, 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 Tem que pegar fôlego nesse aqui, hein? Novamente, tá? Lembrando, ele vai entrar aqui no último quarto de tempo do tempo quatro, tá? Um, dois, três, quatro, Tatae, Eta, Tatae, 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 Eta, Tatae, Vamos de novo, hein? Três, quatro, Tatae, 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 Vamos para o seis. Um, dois, três, quatro, Tatae, 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 Etae, Vamos para o sete. Vamos para o sete. Três, quatro, Tatae, Tataá, Tatae, Tatae, Vamos para o oito. Dois, três, Quatro, Tatae, 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 Vamos para o nove Dois, três, quatro Tá, tá, ê Tá, tá, ê Tá, 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 ê Vamos para o dez Três, não, conta inteiro, vamos lá Um, dois, três, quatro Tá, 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 ê, tá, tá, ê Tá, 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 ê Certo? Novamente, ó Vai entrar no tempo quatro, tá? Só não tem a cabeça do tempo quatro, ó Um, dois, três, quatro Tá, 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 ê Tá, tá, ê Tá, 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 ê Dois, três, quatro Vamos para o onze Um, dois, três, quatro Tá, 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 tá Tá, 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 ê Vamos para o doze Um, dois, três Tá, 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 ê Tá, tá, ê Tá, 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 ê Vamos para o treze Um, dois, três Tá, 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 ê Ok? Novamente Um, dois, três, quatro Tá, 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 ê E o último agora, o quatorze, hein? Dois, três, quatro. Novamente o quatorze, vai. Um, dois, três, quatro. Tá, 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 é, dois, três, quatro. Então, é isso aí, tá? Se o vídeo foi legal pra você, dá um positivo aí, dá um positivo, se inscreve no canal se tiver legal, pra acompanhar as próximas publicações, deixa seu comentário. E embaixo, onde tem a publicação, a data de publicação, a descrição do vídeo, sempre tem um link de algum treinamento gratuito, eu não sei exatamente qual que vai estar na época que você vai estar vendo, mas clica lá, dá uma observada, se cadastre, ok? Muito obrigado, bons estudos.